Olá, interrompemos a nossa programação para acompanhar ao vivo do Rio de Janeiro a cerimônia de entrega de 1.484 residências pelo programa Minha Casa Minha Vida. As unidades habitacionais ficam nos condomínios Recanto do Passo Aré 1 e 2 e Vivenda das Gaivotas no bairro do Cosmos. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento, vamos acompanhar. Minha Casa Minha Vida As moradias ficam nos residenciais Recanto do Passo Aré 1 e 2 e Vivenda das Gaivotas e vão beneficiar mais de 6 mil pessoas na zona oeste da capital fluminense. Foram investidos pelo governo federal para a construção desses três empreendimentos mais de 87 milhões e meio de reais. As residências são destinadas a famílias com renda de até 1.600 reais por mês. O bairro do Cosmos fica distante cerca de uma hora do centro do Rio de Janeiro e lá é lá onde ficam os residenciais Recanto do Passo Aré 1 e 2 e Vivenda das Gaivotas. O Recanto do Passo Aré 1 e Recanto do Passo Aré 2 tem 999 apartamentos de aproximadamente 48 metros quadrados com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Todos os residenciais Recanto do Passo Aré 2 e Vivenda das Gaivotas. Todos os ambientes têm piso cerâmico. Essa cerimônia é realizada no condomínio, no residencial Recanto do Passo Aré 1. No local, os moradores também contam com o centro comunitário, quadra esportiva, playground, duas quadras gramadas, churrasqueiras e trilha ecológica. Já o residencial Vivenda das Gaivotas tem 485 apartamentos de 45 metros quadrados cada. O residencial tem centro comunitário, praça, parques infantis, ciclovias, churrasqueiras, salão de festas e quadra de esportes. Você vê imagens que foram feitas antes do início da cerimônia de dentro de um dos apartamentos que serão entregues logo mais nessa cerimônia oficial de entrega de unidades residenciais do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff, inclusive, fez a visita a esse apartamento e daqui a pouquinho os moradores vão receber as chaves no palco. O residencial... A presidenta da República, Dilma Rousseff, e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. Aplausos Aplausos Tio, 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 Tio! Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Eduardo Paes. Bem, pode aplaudir quem quiser, muito obrigado pela gentileza. Queria cumprimentar a todos vocês, dizer que é uma alegria enorme poder estar aqui hoje com essa massa de gente que passa a ter uma vida mais digna. Queria saudar com muita alegria a presença da nossa cidade, da nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Muito bem-vinda mais uma vez ao Rio de Janeiro, presidenta. Saudar o nosso governador Luiz Fernando Pezão. Cumprimentar o ministro das cidades, Gilberto Kassab, o ministro interino do esporte, que exportou George Hilton para outro lugar, o meu querido amigo Ricardo Leiser. A nossa, o nosso vice-prefeito aqui, o Adilson Pires. A minha querida amiga Miriam Belchior, presidente da Caixa Econômica Federal. Olha aqui a banqueira do governo, uma salva de palmas que ela é cheia de dinheiro, gente. É a mulher mais rica do governo. O Joaquim Levy corta e a Miriam Belchior dá um jeito de dar. Mais uma salva de palmas para a Miriam Belchior para ela ficar feliz comigo. Nosso querido secretário executivo de governo, deputado Pedro Paulo, secretário de Habitação Carlos Portinho, a Inês Magalhães, que é secretária nacional de Habitação, e o Wagner da Construtora Amela Azevedo e o Marcos da Construtora Novo Lar. Eu queria fazer rápidos comentários aqui. A função do prefeito é sempre dar as boas-vindas para a presidenta. Mas, presidenta, eu queria dizer para a senhora o seguinte. A cidade do Rio de Janeiro, ao longo desses anos de Minha Casa Minha Vida, a senhora, como ministra-chefe da Casa Civil do presidente Lula, me lembro, reuniu os prefeitos de capital para construir ali a proposta do Minha Casa Minha Vida. E talvez as pessoas não se apercebam disso, porque virou de algo normal na paisagem das cidades brasileiras, e não é diferente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas o Brasil passou décadas e mais décadas sem uma política habitacional digna desse nome. Quando a gente começou a ver tanta gente morando em beira de rio, tanta gente morando, às vezes, em encosta com risco de deslizamento, a gente tinha dificuldade de entender qual era a razão daquilo. Será que as pessoas moram na beira de um rio ou vão para a beira de uma encosta porque elas querem ou porque elas não tinham alternativa? Quando a presidenta Dilma lançou o Minha Casa Minha Vida, essa realidade no Rio de Janeiro e no Brasil começou a mudar. A gente tinha um déficit aqui, a Inês, pode ser que eu arredonde demais os números aqui, Inês, mas eu me lembro que era um déficit, sei lá, 300 mil moradias da cidade do Rio de Janeiro. E a gente já chega perto de 70, 80 mil unidades do Minha Casa Minha Vida construídas na cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente fala do déficit, a gente está dizendo o seguinte, é a quantidade de famílias que não conseguem encontrar uma casa para morar. Estamos falando de 300 mil famílias sem ter casa própria só na cidade do Rio de Janeiro. E a presidenta Dilma, nesses agora cinco anos, quatro anos e meio de governo, permitiu com esse programa Minha Casa Minha Vida. Agora, conduzido pelo ministro Kassab e pela presidenta Miriam lá na Caixa Econômica Federal, permitiu que a gente atendesse quase um terço dessa demanda da cidade do Rio de Janeiro depois de décadas sem atender ninguém. Essa região, presidente, é uma região de expansão da cidade. Muitos dos Minha Casa Minha Vida vieram para cá porque o terreno era mais barato. A gente segurou isso um pouco agora, estamos buscando a própria prefeitura ajudar, porque o governo federal paga essa conta toda. O papel dos prefeitos é entrar complementando, tentando ajudar para fazer com que seja mais fácil e se construa habitação com mais qualidade. Nessa área da Zona Oeste, presidente, a gente tem a Trans-Oeste, o BRT aqui do lado. Aqui nessa região de Paciência, Cosmos, enfim, toda essa região nós já urbanizamos aqui o 1º de Abril, o Vieiras, uma série de comunidades aqui no entorno que não tinham urbanização. Aqui tem um outro programa do governo federal de saneamento. Nós temos um financiamento, não, o AGU, de algo em torno de 300 milhões de reais dado pelo governo da presidenta Dilma, lá em 2012, 2013, em que toda essa região está sendo saneada. Aqui nessa região, presidente, é a prioridade nossa do programa Fábio de Esporte. Nós homenageamos o governador Leonel Brizola, que pode ser o cara mais crítico ao governo da vitória na cidade. Nós estamos com problemas no áudio da nossa transmissão. Você estava acompanhando ao vivo do Rio de Janeiro a cerimônia de entrega de 1.484 residências do programa Minha Casa Minha Vida, falava o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. As unidades habitacionais ficam nos condomínios Recanto do Passo Aré 1 e 2 e Vivenda das Gaivotas. ... uma política habitacional que não acontecia há décadas no Brasil e podem viver em condições dignas, com acessibilidade, com transporte de mais qualidade, com ensino para os seus filhos. E só um último comentário, presidente. Antes de começar esse ambiente de parceria no Rio, com Cabral, com Lula, depois comigo, com Pezão e com a senhora, antes de começar esse ambiente de parceria, essa aqui talvez fosse uma das áreas mais abandonadas da cidade. Só uma marca, a Avenida Cesare de Mello, que passa ali fora, era um lugar que a gente chamava aqui de deserto sanitário. Abandono completo, sem uma unidade de saúde. Hoje, nas duas extremidades da Cesare de Mello, o governo do estado construiu UPAs e, ao longo da Cesare de Mello, a Prefeitura do Rio implantou oito clínicas da família, permitindo a atenção básica na saúde de muito mais qualidade. A gente sabe que os desafios do Brasil são enormes, mas a gente precisa nunca deixar de contestar, nunca deixar de cobrar, nunca deixar de exigir dos nossos governantes, mas a gente precisa entender que a gente tem que olhar um pouquinho para trás e imaginar que há dez anos atrás, ninguém aqui, ninguém, que tivesse dificuldade de conseguir uma casa própria para morar, teria condições de conseguir. Só conseguimos porque a gente tem um governo sensível, que a gente tem um governo que se preocupa pelos mais pobres e, às vezes, paga um preço alto por se preocupar com os mais pobres e com aqueles que mais precisam e que faz projetos como esse, que permitem que o trabalhador brasileiro possa ter acesso à moradia. Eu queria, em nome de todos os cariocas, aqui junto com o nosso governador Pezão, reafirmar o nosso compromisso, presidenta, de continuar trabalhando junto, integrado, unido, somando esforços, ganhando espaços, crescendo, porque o Rio de Janeiro mudou muito, presidenta, com tudo que a senhora e o presidente Lula fizeram pelo nosso estado e pela nossa cidade. O nosso muito obrigado por mais esse carinho com essa cidade. Viva o Rio de Janeiro, viva a presidenta Dilma. Para uso da palavra, a seguir, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab. Bom dia, pessoal. Um bom dia muito especial à nossa querida presidenta Dilma, uma presidenta querida por todos os brasileiros, que muito faz por todos nós. Uma saudação ao nosso governador Pezão, trabalhador, atuante, ao nosso prefeito Eduardo Paes. O Rio de Janeiro está de parabéns, vive um bom momento. Tem dois extraordinários gestores. Aqui o governador Pezão, numa dobradinha com o Eduardo Paes. Quero saudar aqui o ministro dos Esportes, do Laser, a Miriam Belchior, presidente da Caixa. Ao saudá-los, eu quero saudar todas as autoridades aqui presentes, parlamentares. Agradecer a equipe do Ministério das Cidades, a Inês Magalhães. E dizer para vocês que é muito importante a gente observar o que acontece no país. Quem vai se mudar para as novas unidades que a presidenta hoje está vindo aqui inaugurar, levanta a mão. Vejam, quem está aqui na frente, olha para trás que fotografia bonita, todo mundo com a mão levantada. Vocês sabem quantas famílias como vocês já receberam, da mão da presidenta Dilma, da mão do governo federal, uma chave igual a essa que vocês vão receber hoje? Mais de 2 milhões e 200 mil famílias que receberam a mesma alegria que vocês, que concretizaram o mesmo sonho que vocês, que moravam, a grande maioria das pessoas, de aluguel numa área precária, na beira de um córrego, de favor com alguém da família, num ferro velho, e passaram com esse programa Minha Casa Minha Vida a morar com dignidade. A presidenta agora foi entregar a chave para uma família que eu acho que vai estar aqui conosco daqui a pouco recebendo a chave oficialmente. Era um casal de avós, com os dois netinhos, a mãe, chorando, emocionados, agradecendo a presidenta Dilma, como cada um de vocês, que pagavam aluguel. Quem aqui pagava aluguel, levanta a mão. Olha para trás, pessoal, para ver quanta gente pagava aluguel. Olha só, presidenta, que coisa impressionante. Quem aqui pagava aluguel acima de 400 reais, levanta a mão. 400 reais, presidente. Quem pagava aluguel acima de 300 reais, levanta a mão. Nem preciso perguntar mais. E pagava aluguel para morar, não é, governador Pesão, Eduardo Paes, numa situação muito pior, com muito pouca dignidade. E agora, um imóvel que será de vocês para o resto da vida, com uma prestação que vocês podem pagar, e a presidenta sempre faz um alerta, ela deve fazer, se não fizer, eu já estou fazendo. não vendam e não aluguem para ninguém, porque a conversa é de malandro. O imóvel é de vocês, ninguém tira de vocês. Porque todos vocês têm uma história de vida difícil. E, às vezes, passa um malandro na frente, vem num apartamento novinho, e, diante de uma dificuldade qualquer, circunstancial, já quer passar cantada para tomar o apartamento. Ninguém tira de vocês. Aliás, é por isso que a presidenta sempre fala, ela como mulher que é, que fica no nome da mãe, porque é muito mais difícil uma mãe cair numa cantada dessa. Só para encerrar, porque a presidenta vai falar, o governador Pesão, como vocês, até o final do governo da presidenta Dilma, serão mais de 25 milhões de pessoas, Pesão, que terão a casa já contratada ou entregue. É muita gente. Aí a gente entende por que, às vezes, algumas pessoas criticam esse governo ou criticam a presidenta Dilma, porque nunca ninguém fez tanto pelos mais humildes. Quando é que um governo, em nove anos, de 2009 a 2018, querido amigo e prefeito Eduardo Paes, fez tanto, colocando dinheiro a fundo perdido, dinheiro do orçamento, é evidente que esse dinheiro existia. O dinheiro sempre existia, porque todo mundo sempre pagou imposto, mas ia para outro lugar, não ia para a casa, para o mais humilde, não ia para a escola, não ia para o Bolsa Família. E esse governo, o governo da presidenta Dilma, tem em vocês o testemunho que é um governo sério, honrado, que usa bem o dinheiro. Está aqui o exemplo hoje, usa tão bem o dinheiro que está aqui a chave da casa própria que vocês estão recebendo. Então, a cada um de vocês, parabéns. Eu, assim como todos aqueles que integram o governo da presidenta Dilma, fico muito honrado de integrar esse governo, um governo que faz, um governo que trabalha, e um governo que vai fazer muito ainda pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. Parabéns, presidenta, mais um dia de felicidade para a senhora, de realizações. Acho que é muito gratificante para a senhora viver momentos como esse, onde cada uma das pessoas aqui quer lhe abraçar, quer lhe agradecer, quer lhe cumprimentar pelo que a senhora vem fazendo pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. Um abraço, pessoal. Só um recado para o pessoal da Esperança. Fiquem tranquilos, em alguns dias vocês estão com a bice e vão resolver. Parabéns a todos. Obrigada, ministro. Neste momento, procederemos à entrega das chaves de unidades habitacionais aos moradores dos residenciais Recanto do Passoaré 1 e 2 e Vivenda das Gaivotas do programa Minha Casa, Minha Vida. Convidamos a subir ao palco, a senhora Natasha Avon Laureano da Silva e Família para receber as chaves das mãos da presidente da Caixa Econômica Federal. Aplausos. 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 Estamos ao vivo acompanhando a cerimônia de entrega de 1.484 residências do programa Minha Casa, Minha Vida no Rio de Janeiro. Neste momento, Natasha Avon Laureano da Silva e Família recebem as chaves da sua residência que fica em um dos condomínios residenciais da entrega de hoje. A senhora Amanda Soares de Oliveira e Família para receber as chaves das mãos do prefeito do Rio de Janeiro. Aplausos. 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 A senhora Viviane Xavier de Miranda e Família para receber as chaves das mãos do ministro interino do esporte. Aplausos. 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 Obrigado. A senhora Mercídia José dos Santos Leite Família para receber as chaves das mãos do ministro das cidades. A senhora Mercídia José dos Santos Leite Família Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro. A senhora Linda Nunes Werneck Parada e Família para receber as chaves das mãos do governador do Rio de Janeiro. E a senhora Aline dos Santos de Almeida e Família. Para receber as chaves das mãos da Presidenta da República. A senhora Aline dos Santos Leite Família. Esse momento são entregues simbolicamente às chaves dos residenciais Recanto do Passoaré 1 e 2 e Vivenda das Gaivotas, lá no bairro do Cosmos, no Rio de Janeiro. Essa é a última moradora a receber as chaves das mãos da presidenta Dilma Rousseff nessa cerimônia realizada no Rio de Janeiro. A presidenta da República recebe ainda os cumprimentos dos futuros moradores do Grupo Esperança. A presidenta da República recebe ainda os cumprimentos dos futuros moradores do Brasil. O Grupo Esperança é integrante do Minha Casa Minha Vida Entidades. Ele foi construído na modalidade de administração direta, na qual as famílias se organizam em comissões e fazem a autogestão da obra, desde a compra do material de construção à contratação de mão de obra especializada, entre outras atribuições. O residencial Grupo Esperança é composto por 70 casas, com área privativa de 45 metros quadrados, foi organizado pela Fundação Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Bento Rubião, em parceria com a União Nacional por Moradia Popular do Rio de Janeiro. Portanto, neste momento, a presidenta recebe os cumprimentos desses moradores do Grupo Esperança, que faz parte do Minha Casa Minha Vida Entidades. A presidenta do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. A cara, a presidenta Dilma, prefeito Eduardo Paes, ministro Gilberto Kassab, meu cara Dilso Pires, Pedro Paulo, Miriam Belchior, Inês, Leiser, todos os construtores aqui presentes, Portinho, é um prazer imenso saudar a todos os vereadores, a todos vocês. É impressionante quando o ministro Gilberto Kassab falou aqui, e todos levantaram a mão, pessoas que pagavam aluguel. Eu tenho um prazer imenso, presidenta, de ter visto a senhora lançando Minha Casa Minha Vida, começando o projeto. Chamou os governadores do Sudeste e do Sul. Tomamos uma aula ali, de outros governadores, que falavam que faziam 28 mil, 30 mil, e a senhora estava falando ali em fazer 2 milhões, 3 milhões de moradias. E a gente vê o que esse programa proporcionou. É importante, desde quando tenho Minha Casa Minha Vida, e o prefeito Eduardo Paes foi muito feliz em falar, há sete, oito anos atrás, infelizmente, essas pessoas que ganharam essa moradia e que ganharam no Brasil inteiro, não conseguiam nem chegar na porta da Caixa Econômica Federal. Não conseguiam ter crédito. O presidente Lula, com a sua sensibilidade e com a presidenta Dilma, na época, chefe da Casa Civil, que desenhou esse programa. Não tem nada mais importante do que ter um lar, do que ter uma moradia. Esse Estado pagou um preço muito grande por falta de política habitacional. As pessoas foram ocupando áreas irregulares. Se não tivesse um prefeito igual o Eduardo Paes, que nesses sete anos de governo, urbanizou quase todas as ocupações, levando clínica da família, levando escola, e a gente sabe que ainda tem muito a ser feito. Tem muito chão para caminhar, mas hoje a gente parte de uma base muito diferente. Tivemos dois presidentes que olharam para aquelas pessoas que mais precisam de governo. e a integração aqui no Rio é que possibilitou a gente ter escola, bater recorde de Minha Casa Minha Vida, ter clínica da família, ter UPA, ter o metrô hoje, que nós vamos andar já no túnel. O maior túnel hoje em construção no mundo está pronto. E a gente quer chegar aqui com o metrô, né, Eduardo? Na portinha ali do túnel da Grota Funda. A gente, vale a pena sonhar, eu tenho certeza que a gente vai continuar com as obras do metrô até o Recreio dos Bandeirantes. E dá dignidade e cidadania a vocês. É um prazer estar aqui, presidenta. A senhora, em quatro meses desse segundo mandado da senhora, a senhora já veio aqui mais de oito vezes. Sempre inaugurando obras e trazendo moradias, trazendo saúde, trazendo investimento como no arco metropolitano. Na sexta-feira, eu ligava para o perfeito Eduardo Paes, já quase sete horas da noite, presidente. Um grande investimento aqui, ao lado da Rio Santos, vizinho aqui, mais de 500 empregos diretos na indústria do petróleo, uma fábrica dos Estados Unidos gerando emprego. Infelizmente, essas notícias não dão primeira página de jornal. O que dá é só a coisa ruim, é só a desgraça. Mas a gente não para. Nós não vamos parar de perseverar, de persistir, porque a gente sabe, com os nossos erros, com as nossas falhas, que a gente está fazendo para aquelas pessoas que mais precisam de governo. Parabéns, Eduardo Paes, parabéns, presidenta Dilma. Kassab, olha para São Paulo, mas olha bastante para o Rio de Janeiro, que o Rio precisa muito, precisa muito do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal. Muito obrigado. Obrigada, governador. Convidamos, neste momento, a presidenta da República, o governador do Rio de Janeiro, o ministro das Cidades, o ministro interino do esporte, o prefeito do Rio de Janeiro e a presidente da Caixa Econômica Federal para procederem ao descerramento da placa alusiva à entrega de unidades habitacionais dos residenciais. Recanto do Passoaré 1 e 2, de Venda das Gaivotas, do programa Minha Casa, Minha Vida. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia. Eu quero cumprimentar cada uma das famílias aqui que recebeu a sua chave ou que vai receber. As famílias aqui dos dois residenciais, o Passoaré 1 e 2 e o Jardim das Gaivotas. E eu quero também cumprimentar em nome de todos vocês, de cada um e de cada uma. A Aline, a Amanda, a Viviane, a Natasha, a Mercídia e a Ilda, que foram as mulheres, as mulheres, mães de família que receberam aqui as chaves, representando toda a família, os homens e as crianças e os jovens. Tanto o recanto do Passoaré 1 e o 2 como a vivenda das Gaivotas são lugares muito importantes, porque aqui não tem só concreto armado, tijolo, azulejo, aberturas feitas de alumínio. Aqui, eu acho que estão sendo construídos vidas, sonhos, relações afetivas, convívio, esperança e futuro. Por isso, eu saúdo cada um de vocês. Saúdo também os moradores, os futuros moradores do Grupo Esperança, que vão receber as suas chaves do Minha Casa, Minha Vida, depois. Mas o Grupo Esperança, eu saúdo também, porque é um grupo especial. Como o nome diz, esperança. Mas esperança, como disse aqui uma das representantes, a Liela, que disse assim, não estou recebendo, eu lutei por isso. E, de fato, cada um de vocês aqui lutou por isso ao longo da sua vida. Seja pelo esforço de cada um e de cada uma, seja pela participação aqui nos grupos de moradia, seja pelo trabalho diário, cada um de vocês contribuiu para que isso hoje acontecesse. Por isso, eu queria dizer primeiro para vocês, parabéns. Depois, eu queria cumprimentar aqui dois parceiros essenciais para que tudo o que nós fizemos no Rio de Janeiro, tanto na cidade como no Estado, desse certo. Eu me refiro aqui a duas pessoas muito especiais. São grandes gestores, mas são, sobretudo, seres humanos com sensibilidade para os problemas que afetam a vida da população às quais eles representam. Me refiro aqui ao governador Pesão, o nosso grande Pesão. Parceiro. Eu e o Pesão somos parceiros. antes de sermos eu, presidenta, e ele, governador. Porque eu e o Pesão estávamos à frente dessa relação entre o governo federal e o governo do Estado quando era presidente Lula e era governador Sérgio Cabral. queria saudar o Eduardo Paes, o prefeito mais feliz do Brasil. Mas, além dele ser o prefeito mais feliz do Brasil, o Eduardo é também um dos mais competentes gestores, uma pessoa que tem essa força de trabalhar, de ir atrás, de correr atrás, de apontar com o dedo, de buscar acertar. Todos nós erramos. Mas o que tem e que distingue umas pessoas das outras é a vontade de acertar e o esforço que faz por isso. E isso significa trabalho, trabalho e trabalho. E o Eduardo Paes é isso, um grande trabalhador pela cidade do Rio de Janeiro. Queria também cumprimentar aqui o vice-prefeito do Rio de Janeiro, o Adilson Pires, a Miriam Belchior, presidente da Caixa. Mas, antes, eu quero cumprimentar dois ministros, o ministro Gilberto Kassab, das Cidades, e o ministro interino, Ricardo Leiser, do transporte. Quero cumprir... Do esporte, desculpa. Já te promovi a transporte? Não, porque não preciso te promover, porque esporte aqui é muito importante, porque nós vamos fazer a maior Olimpíada de todos os tempos. na cidade do Rio de Janeiro. Cumprimento também a Inês, secretária nacional de Habitação, que vocês conhecem, principalmente o pessoal do movimento de moradias. Cumprimento. Cumprimento o nosso deputado federal, que tem tido aqui no Rio de Janeiro um excepcional desempenho quando a gente faz, não só o Minha Casa Minha Vida, mas qualquer um dos empreendimentos que nós realizamos aqui em parceria. eu me refiro ao Pedro Paulo. Queria cumprimentar os representantes dos movimentos de moradia. A Jurema, da Silva Constâncio, da União de Moradia Popular. O Marcelo Braga, da Central dos Movimentos Populares. O Valério da Silva, da Fundação Bento Rubião. Cumprimento os empresários, representando a construtora Novo Lar e a construtora Mello Azevedo. Cumprimento os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Talvez a mais importante conquista que uma família faz ao longo da sua vida em conjunto seja ter um lar aonde se estabelecer, aonde criar o convívio entre os seus integrantes, os homens, as mulheres e as crianças e os jovens. Onde sonhar com o futuro. Esse, sem dúvida nenhuma, é o primeiro grande desafio e a primeira grande conquista. Tem outra conquista também, que é tão importante quanto. É a educação dos filhos e das crianças. Pois, muito bem, hoje eu tive a oportunidade de participar do momento especial. e eu fiquei muito feliz porque, na casa que eu visitei, eu fui recebida por uma família que tinha duas crianças pequenas e um jovem que estava no colégio Pedro II, estudando desde as sete horas da manhã e, segundo a mãe dele me informou, iria até às cinco horas da tarde. E esse jovem, que saiu da escola pública, tinha entrado e disputado e conquistado uma das duas vagas para o curso de técnico em música que ele queria fazer. e que ele pretende, no futuro, também estudar na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Por que eu falo disso? Eu falo disso para mostrar o seguinte. O que nós queremos, de fato, quando nós viemos aqui, nesses dois residenciais, o Recanto Passoaré I e II, a Vivenda das Gaivotas e os futuros moradores do Grupo Esperança? O que nós queremos com as casas? O que um governo, por que um governo acha que é fundamental assegurar para as pessoas a sua moradia? É para que, na moradia, na construção do lar, aqui dentro, com cada uma das famílias que receberam a chave, que vão morar aqui, e daqui a alguns dias aqui estará cheio de gente, com as crianças brincando? O que nós queremos? Nós queremos construir o futuro do país. Esse país só vai ser grande se o seu povo for grande. Esse país só vai ter futuro se cada um dos brasileiros, da família brasileira tiver um futuro. E o futuro começa com essa imensa esperança que a gente encontra quando a gente consegue a casa própria. O ministro Kassab perguntou para vocês quem é que morava de aluguel. Muitos responderam levantando a mão. Perguntou na sequência quem ganhava mais de R$ 400 e depois quem ganhava mais de R$ 300, quem pagava, aliás, mais de R$ 300,00 de aluguel. A maioria aqui levantou a mão, a grande maioria, para não dizer quase todos. O que isso significa? Significa que vocês moravam de aluguel, pagavam R$ 300,00 a R$ 400,00 mil e a casa não era de vocês. E vocês não tinham essa residência. E essa residência é duas coisas, ela é também riqueza, ela é patrimônio, porque hoje vocês passam a ter um patrimônio que é de vocês. O que importa aqui com a casa própria são essas duas coisas. Vocês pagam uma prestação que é, sem sombra de dúvida, muito menor do que o aluguel que vocês pagavam. Mas, além disso, ela dá acesso a essa propriedade que é a casa própria. É um lar. É um lar e é uma riqueza. E é isso que nós estamos construindo aqui, construindo as condições para que a população desse país tenha uma vida melhor, que as pessoas sejam tratadas com mais igualdade, igualdade de oportunidades. Nós queremos, e há um esforço da Prefeitura nesse sentido, de construir aqui um lugar verdadeiro para morar, com saneamento, com transporte público. Sobretudo com escolas. Porque o Brasil precisa disso. As crianças precisam de ter acesso à escola. E as mães sabem. Porque a primeira coisa que a mãe perguntou para mim foi onde ficava a escola aqui perto. Uma das mães com quem eu falei. E eu soube que aqui perto está sendo construída uma escola. E aqui perto tem uma fábrica de escolas que leva o nome de Leonel Brizola, que lutou para implantar o ensino em tempo integral. E por que a gente é a favor do ensino de tempo integral? Porque no ensino de tempo integral, a diferença social entre as crianças tende a desaparecer. Todas as crianças têm de ter o mesmo acesso e a mesma qualidade de educação, porque isso vai fazer diferença no futuro delas. Então, aqui, além de casas, nós queremos escolas. Aqui, além de casas, nós queremos pessoas vivendo com esperança no futuro. E aí eu quero dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, em respeito aqui ao pessoal da União Nacional por Moradia Popular, da Central de Movimentos Populares, do Grupo Rubião, eu quero dizer o seguinte, é muito importante a participação dos movimentos populares na construção das moradias. Vocês, eu quero reconhecer de público, têm dado uma grande contribuição nos 2 milhões 750 mil moradias que, nesse período, nós algumas já entregamos e outras estão sendo construídas ainda. Mas vocês deram uma grande contribuição. O fato é que nós já entregamos a maioria do que estava sendo projetado. Nós estamos cumprindo o nosso compromisso. Por que eu dou os números para vocês? Para ver o seguinte, No período Lula, nós falamos em um milhão de moradias. No meu primeiro governo, nós falamos em 2 milhões 750 mil. Então, são 3 milhões 750 mil moradias. E eu quero dizer para vocês o seguinte, o que disso nós já entregamos? E aqui eu estou contando as casas entregues. Aqui no Passoaré 1 e 2 e aqui no Recanto das Gaivotas. É o seguinte, vejam vocês, hoje, no dia de hoje, na data de hoje, tem 2 milhões 182 mil moradias já entregues. E tem outras 1 milhão 670 mil moradias contratadas e em construção. Por que eu estou falando os números? Porque nós vamos dar um outro passo. E a gente só pode dar um passo bom quando deu outro antes. Esse passo que nós estamos dando hoje, entregando as chaves, vai permitir que a gente, agora, nos próximos meses, lance os outros 3 milhões de novas moradias. Nesse 3 milhões de novas moradias, nós vamos fazer modificações sempre para melhor. Sempre para melhor. O que são as modificações sempre para melhor? São melhoria no tamanho dos quartos, melhoria na área de serviço, melhoria na construção de áreas sociais, mais, enfim, uma sorte de questões que a gente escuta muita sugestão. Daí por que nós abrimos o diálogo? Com quem? Aqui eu quero dizer com os empresários, como as duas construtoras aqui, que são responsáveis por essa obra. Porque eles têm sugestões a dar, eles estão fazendo e aprendendo. Com os movimentos populares, que também têm sugestões a dar, porque fizeram e aprenderam. Com os governadores e os prefeitos. E aí queremos construir um programa ainda melhor do que nós fizemos com esse que aqui estamos entregando. Mas, além disso, o que mais que nós queremos? Nós queremos que mais pessoas tenham acesso à casa própria. Quando acabar o meu governo em 2018, o nosso objetivo é que em torno de 27 milhões de brasileiros, brasileiras e brasileirinhos e brasileirinhas tenham tido acesso ao Minha Casa Minha Vida. Não se trata, não se trata de construção de casas, trata-se de construção de vidas, por isso que chama Minha Casa Minha Vida. Nós demos passos e vamos dar passos ousados no sentido de olhar para esse problema, que é o problema dos imóveis, o problema do acesso da população desse país à casa própria. mesmo nós fazendo ajustes que nós temos de fazer para o país crescer ainda mais rápido e gerar mais empregos. Eu quero dizer para vocês uma coisa, nós iremos não só manter o programa Minha Casa Minha Vida nessa terceira fase, mas nós vamos fazer mais, nós vamos melhorar ainda mais, nós aprendemos com o que fizemos e isso é algo muito importante. Queria dizer também que eu tenho muito orgulho aqui da parceria que eu tenho tanto com o prefeito Eduardo Paes quanto com o Pezão. Agora, daqui a pouco, eu vou sair daqui e vou com o Pezão olhar a linha 4 do metrô. A linha 4 do metrô é algo importantíssimo, pelo tamanho da integração no Rio de Janeiro para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo que trabalha e vive aqui, que estuda aqui. Quanto mais linhas de metrô nós tivermos, menor é o tempo perdido no transporte público. Daí por que essa linha é importante? Mas ela é importante também porque o Rio de Janeiro está de parabéns, tem o maior túnel construído e isso mostra que, além de tudo, nós estamos entregando uma obra de qualidade. Nós vamos entregar, porque ela fica pronta em junho, não é, Pezão, de 2016. Eu pretendo estar aqui indo de Ipanema à Barra via Rocinha, é importante falar o via Rocinha, porque integra todos os segmentos sociais, a classe média, a classe alta e os mais pobres. E é isso que uma cidade é, é onde todo mundo convive. Mas eu também quero falar da importância aqui da Transoeste. Eu estive aqui com Eduardo Paes inaugurando a Transoeste. E acredito que a Transoeste, o BRT da Transoeste, é uma das maiores integrações populacionais de qualidade no transporte que eu já vi no Brasil. Então, também por isso estou muito feliz. Estou feliz também com o fato de que hoje nós vamos fazer uma grande reunião a respeito das Olimpíadas. Vocês podem ter certeza, o Rio de Janeiro vai ser extremamente beneficiado pelas Olimpíadas. Não só porque na Olimpíada nós recebemos mais de 200 países. Não só porque o mundo vai ver a beleza dessa cidade, mas pela quantidade de oportunidades que se criam depois de passar as Olimpíadas para todos os moradores da cidade do Rio de Janeiro sobre a forma de um legado de mobilidade urbana, de condições de moradia e também de saneamento básico. Por fim, eu quero reafirmar aqui um compromisso. O Pezão pediu para o Kassab não olhar só para São Paulo. Sabe por que o Pezão falou isso para o Kassab? Porque o Kassab foi prefeito de São Paulo. Mas o Kassab olha bastante para a cidade do Rio de Janeiro, porque agora ele é ministro das cidades. Ele aprendeu a ser um prefeito de São Paulo, mas ele aprendeu para aplicar o que ele aprendeu no Brasil inteiro. Então, Pezão, eu, o Kassab, a Miriam, o Glazer e todos, a Inês, todos nós aqui, não só olhamos para o Rio de Janeiro, nós estamos misturados aqui no Rio de Janeiro, nós estamos comprometidos com a vida aqui do Rio de Janeiro. Agora, Pezão, e tudo isso por quê? Porque lá atrás, Pezão, eu e você começamos juntos na Rocinha, no Cantagalo, no Alemão, enfim, em todas as obras de urbanização que nós temos feito juntos. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa, é mais um, mais um, mais um o quê? Mais uma vela no bolo que nós temos de cantar. Parabéns para o Rio de Janeiro, que vai receber as mais importantes Olimpíadas que esse mundo já viu. Muito obrigada. E com as palavras da nossa presidenta, encerramos esta cerimônia. Tenham todos uma boa tarde.